. . . . . . . O link é meia-me do que as pessoas pensam que vocês podem saber se é o que você morou com o Norte. Sim, vai estar 13 anos a Pesante. Pode ser só por ela, existe um 80,38. A pisa, para isso, pode ser o Norte 30 mil. E a área de sugestão, tem 2 mil diferentes para o Norteira do Rorte. A Santa Rosa se está fazendo o estado de Norte ou no Norte de seus Esforços. A Mecação, foi o estado da nova Roda de Paris. A CIDADE NO BRASIL 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 E eu mudo ele. Ah! 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 Cê tá, cê tá! Cê tá, cê tá! Cê tá. Algo, não tinha mais que até. Cê tá, cê tá, cê tá e, cê tá? A jornada o que há? Você tinha que fazer um que eu vou deixar que ele troню. Você tinha que fazer um que faça pra ver . Isso é o que nós temos aqui. E outra coisa, é que nós temos aqui. E aí, eu, para o tempo, nós temos o que, por exemplo, a chance de entender uma a vida, até a partir do que tem mais referente e do que você deve ter. Então, o que é que vai falar? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é?